Rony outra vez na bola, outra vez pra mandar, fechadinho, pé direito, bandeirão da jogada, Nicão! Gol! Jogadores do Ceará reclamam de um toque no braço do Nicão, o lance está sendo checado e o gol está anulado, foi marcado o toque no braço do Nicão. Jogadores do Ceará reclamam de um toque no braço do Nicão.